Amigos do portal JC 24 horas, olha só, 3 horas de espera, o senhor Edgar tá saindo agora, sem atendimento. O problema dele, crise de dores, que ele supõe seja cálculo renal, porque ele já teve duas vezes, e pelos sintomas ele tá achando que seja, ou seja, dor forte pra caramba. 3 horas de espera não tem que aguardar, né, senhor Edgar? Não tem que aguentar, eu tô com 3 dias hoje sofrendo com muitas dores, e vou sair do hospital sem atendimento, porque não vou morrer amigo no corredor, vou procurar uma casa pra gente ficar, né, porque o tempo já tá demais já, então não dá pra aguentar mais, esperar na filha. Gente, esse vídeo tem que chegar, eu não sei se vai adiantar chegar pro governador, mas pelo menos o cidadão, depois de 3 horas de espera, com forte dor de crise de dores, ele tomou um buscapão por conta própria, pra aliviar, pra ver se chega em casa. Me diga o nome pra essa molequeira, me diga o nome, o adjetivo pra essa situação. Esse é um dos exemplos que tá desistindo, lá dentro tem pessoas com suspeito de infarto, com suspeito de AVC, tem todo tipo de situação, e não tem médico. É essa a realidade, não tem médico. É molequeira, rapaz.